Oi gente, canal Youtube, o canal da saudade, mais de 500 mil inscritos, mais de meio milhão e gente, quase 100 milhões de visualizações, um sucesso, uma realidade. Canal da saudade, canal Youtube, Eli Correia Oficial, se inscreva também, fortaleça ainda mais o nosso canal. Isso, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou! É mais uma postagem. E quero ainda lembrar a todos vocês, gente, vamos conhecer o site do Eli Correia? Vamos? É elicorreiaoficial.com.br. Esse é o nosso site. E no canal Youtube, Eli Correia Oficial, quando a morte vem, pelo porta-malas. Eu quase morri de susto, porque jamais poderia imaginar que uma coisa daquelas fosse acontecer comigo. Eu conheci Elaine dentro de um ônibus. E como íamos trabalhar sempre no mesmo horário, pegávamos, portanto, o mesmo ônibus. Bom dia, ela começou a me olhar, e eu também me interessei. Passou a ser assim. Ela entrava primeiro e guardava o lugar para mim. Quando não, entrávamos juntos. E assim, começamos a nos conhecer melhor. Ela descia um pouco antes. E eu continuava até o meu ponto. Começamos a ligar um para o outro. Eu comecei a conhecer melhor Elaine. A conhecer detalhes de sua vida. Ela, separada. Estava com os papéis do divórcio em andamento. Tinha dois filhos. Portanto, uma mulher livre e pronta para, quem sabe, recomeçar a sua vida. Separada há quase seis meses, conforme ela mesmo contou. Elaine não tinha vivido nenhuma experiência amorosa desde então. Portanto, era a primeira vez que, desde a separação, ela estava se envolvendo com alguém. Eu, todo feliz, todo contente, tive a sensação de ter encontrado aquela mulher. Sim, eu não sei se ia acabar em casamento. Mas, que eu estava feliz, eu estava. Mulher bonita, mulher dedicada, mulher amorosa, mulher romântica. Já estávamos há pelo menos um mês nos conhecendo, conversando, trocando ligações um com o outro. Mas, nunca dava certo de nós marcarmos um encontro e podermos nos conhecer, aí sim, de maneira total. Uma vez eram os filhos. Outra vez, por causa do ex-marido. Bem, sempre tinham motivos, sempre tinham uma razão, para que nós não conseguíssemos concretizar aquela nossa vontade. A da gente poder ficar realmente a sós. Mas, até que enfim, conseguimos marcar um dia. Quinta-feira. Sim, seria naquela quinta-feira. E, então, poderíamos ficar pelo menos um pouco juntos. Por mim, eu ficaria a noite inteira. Foi ela, até, quem sugeriu um lugar onde pudéssemos ficar à vontade. Onde pudéssemos nos entregar totalmente um ao outro. Acertamos, então. Ela iria passar em frente à minha casa, em frente onde eu moro com o carro dela. Me pegaria. Quando, então, iríamos para aquele lugar que ela mesmo sugeriu. A nossa primeira vez. No horário marcado, uma buzina tocou. Bip, 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 bip. Eu saí todo eufórico. Eu saí todo feliz. Abri a porta do passageiro e entrei. Foi quando demos um abraço tão forte. Um abraço, assim, tão forte. E nos beijamos tão intensamente. Mas, sabe aquele beijo de desejo? Aquele abraço de prazer. E de muitas promessas, né? Do que viria dali pra frente. Mas, enquanto nos abraçávamos. Enquanto nos beijávamos com desejo. Com força. Algo aconteceu. Aquilo que nunca vou esquecer em toda a minha vida. Imaginem. Aquele momento em que você entra no carro. Abraça a pessoa que você tanto quer. Beija com tanta força. Tanta paixão. E, de repente. Antes de Elaine dar a partida. Durante aquele abraço e aquele beijo. Foi quando nisso aconteceu. Algo indescritível. Algo inimaginável. Do porta-malas do carro. De repente o porta-malas abriu. Abriu. Inexplicavelmente abriu. E do porta-malas. Só percebemos o barulho. Dele abrindo. E um sujeito saindo de dentro. Nós não tínhamos ainda nem dado a partida no carro. Saindo de dentro do porta-malas. E com uma enorme faca na mão. E gritando. Safado. Ordinário. Eu vou te matar, desgraçado. Vou matar vocês dois. Vou matar vocês dois. Você. Você não me escapa. Você não me escapa. Você vai ver. Eu vou te matar. Vou te matar. Você vai morrer, desgraçado. Você vai morrer. Um susto. Mas um susto. Imagine qualquer um aí no meu lugar. Sim. Quem seria esse louco? Quem foi esse doido que saiu do porta-malas do carro assim? De maneira tão assim, de surpresa. De maneira tão inesperada. Foi quando Elaine gritou. É o meu marido. É o meu marido. Mas você não é separada? Você não é separada? Antes dela me responder. Eu abri com tanta violência a porta do carro. Que eu joguei assim, perto ali do muro. E saí correndo. Saí correndo. E esse homem no meu encalço. Eu vou te matar, desgraçado. Eu vou te matar. Você vai morrer. E esse homem com a faca na mão, atrás de mim, gritando o feito doido. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você vai morrer. Quando ele estava quase conseguindo me alcançar. Sabe quando você ouve a voz do sujeito, já aqui no teu ouvido? Quer dizer, está por um tris. Ali aconteceu. Eu não sei se foi sorte ou se foi Deus. Quando ele estava já quase me alcançando. E com certeza, aquela faca, ele ia cravar nas minhas costas. Quando ele está quase, mas quase ali. Mas pertinho de mim mesmo. Eu correndo sem parar. Ele correndo atrás. Ele tropeça. Foi sorte ou foi Deus? Eu acho que foi Deus. Ele tropeça. Ele cai. E com isso, eu que estava correndo, correndo, consegui escapar. Consegui me livrar. Mas ninguém pode imaginar o que eu estava vivendo. O medo, o pavor, o desespero que eu estava passando. Elaine havia me falado por várias vezes que estava separada. E já há seis meses, tinha inclusive me apresentado suas duas crianças. Falando, inclusive, também, que os papéis do divórcio estavam em andamento. Por pouco. Mas muito pouco mesmo, eu não morri. E seria uma morte inocente. Porque, para mim, eu estou com uma pessoa separada há seis meses. O divórcio correndo no judiciário. Cláudio, o marido, estava desconfiando da mulher. E nesta quinta-feira, ela, sem imaginar que o marido estava afim de descobrir o que suspeitava, ela, então, pediu para ele ficar tomando conta das crianças. Quando, então, ele pede para ela que levasse as crianças para a casa da mãe, para a casa da avó. Porque também tinha um compromisso. Ela precisava se ausentar devido a um compromisso. Algumas horas, talvez, umas duas horas. No máximo, umas duas e meia. Só que, ao pedir para ele cuidar das crianças, ele falou, também tenho um compromisso. Eu também tenho um compromisso. Então, ela fez o que ele pediu. Levou os filhos para a casa da mãe. Para a mãe, para a avó cuidar das crianças durante o tempo que ela estaria ausente. E voltou para casa. E, enquanto se arrumava, o marido disse que já estava de saída porque estava atrasado. Só que, ao invés dele ir para um suposto compromisso, O que ele fez? Ele já tinha arquitetado tudo. Ele já tinha armado o esquema. Ele entra no porta-malas do carro. Do carro dela. E ficou dentro do porta-malas. Antes, antes, ele já tinha preparado o porta-malas. Para, na hora que ele quisesse, ele pudesse abri-lo. Pudesse abrir o porta-malas. Então, ele já tinha preparado o porta-malas. Se despede dela enquanto ela está se arrumando. E foi para um compromisso para o qual já estava atrasado, segundo ele. Ele, sorrateiramente, entra no porta-malas que ele já tinha preparado. E, na hora que ele visse que era o momento, ele sairia e daria como se fosse uma serpente. Um bote. Como se fosse uma cobra. Sabe aquele bote? E foi, então, que ela saiu. Depois de rodar cerca de 20, 25, talvez uns 30 minutos. Ele sente que ela vai diminuindo a velocidade. E parou. E buzinou. Ele dentro do porta-malas está alerta. Será o momento? Será a hora? Será que tudo vai se confirmar? Alguém entra no carro. Ele vê a alegria dessa pessoa que entrou. É um homem. E a alegria dela, Elaine. Ali dentro do porta-malas, ele imagina o que estava acontecendo. Porque ele viu a alegria dos dois e, de repente, ele sente que está acontecendo alguma coisa. Talvez um abraço. Quando ele escuta o estalar de um beijo. É agora. Agora que eu confirmo. Agora. Agora é a hora. Cláudio, o marido, então, levanta o tampão do porta-malas. Pula do porta-malas, de dentro do porta-malas. E pega os dois no flagra. Se abraçando, se beijando. O sangue subiu. O sangue subiu. Eu vou te matar. Você vai morrer. Sem saber o que estava acontecendo. Eu, então, abro a porta com tudo. Ou jogando até meio de lado. Para que eu pudesse sair e sair correndo. E ele saiu correndo atrás com aquela faca. Eu só não morri. Porque não chegou a minha hora. Eu digo muitas vezes. Não foi sorte. Foi Deus. Não, não foi sorte. Foi Deus. Porque ele já estava praticamente me alcançando com aquela faca. A minha salvação foi ele ter tropeçado e caído. Porque, do contrário. Do contrário. Eu teria sido morto. Eu teria sido morto. Com certeza. Nessas alturas, Elaine já tinha disparado com o carro. Já tinha ido embora. Com o porta-malas aberto e tudo, ela foi embora. E eu ali. Se eu tivesse morrido. Se eu tivesse sido morto. Se eu tivesse sido assassinado. Seria uma morte inocente. Porque, para mim, ela estava separada. Sozinha. E não morando com o marido na casa. E não ainda casada. Ela chegou a dizer, inclusive, que estava com os papéis do divórcio em andamento. Para mim, ela estava separada. Hoje, agradeço a Deus. Que parece que foi pela proteção dele. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Foi ele. Pois o homem tropeçou na hora em que quase me alcançava. Com aquela faca em sua mão. Acabou sendo dominado por outras pessoas que assistiam aquela cena. Chamaram a polícia. Ele foi algemado. E preso em flagrante por tentativa de homicídio. Quanto a mim, eu ainda estou me refazendo do susto. E, quanto a ela, nunca mais eu quis saber. Nunca mais. Por ela, quase que eu perdi a minha vida. Por pouco, muito pouco, por causa de uma mentira. Poxa, ou você está separada ou não está. Se está morando dentro da mesma casa, não está separada. Por que mentiu? Essa mentira quase me custou a vida. Quase. Foi por uma providência divina que eu não morri. Esta carta não só é para contar a minha história, mas para agradecer a Deus pela vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por eu estar vivo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Quando a morte vem pelo porta-malas. História do canal YouTube Eli Correa. Oficial. 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 Obrigado.